O presidente Angolano recebeu a imprensa nacional e internacional do Palácio Presidencial. Muitos foram os temas abordados, entre eles o do repatriamento de capitais, ainda que seja cedo para falar do sucesso ou fracasso deste programa. Um fenómeno que aconteceu ao longo de anos, não me parece que pudéssemos resolver em seis meses. Quem quis aproveitar essa oportunidade, bastante generosa por parte do Estado Angolano, deveria, fel, quem não o quis fazer, pretende enfrentar o Estado Angolano, com certeza que corre um sério risco, não só de perder esses recursos, como de comparecer perante os tribunais. Outra das questões colocadas foi a do antigo vice-presidente Manuel Vicente, que Portugal tentou julgar por corrupção. João Lourenço diz que não protegeu e que não lhe cabia a si fazer seguir o processo. Se a Justiça entende que para prosseguir com a sua ação, enquanto órgãos de justiça, importa que sejam levantadas as imunidades de um determinado deputado, solicita o levantamento das mesmas diretamente à Assembleia Nacional. Uma das bandeiras de João Lourenço durante a campanha eleitoral foi o combate à corrupção. Sobre a matéria, o chefe de Estado diz que o MPL-IACI adiantou às outras forças políticas no país, mas que está disponível para trabalhar com todos. Somos nós quem todos os dias apelamos à participação, à contribuição de todos, sem exclusão de ninguém. Se existe alguma força política que se sente excluída desta luta, é porque ela própria auto-excluiu-se. Nós só tomamos a iniciativa, e talvez o facto de termos tomado a iniciativa não tenha sido do agrado de algumas forças políticas. Com certeza estavam à espera que essa iniciativa fosse deles. Nós tomamos a dianteira, tomamos a iniciativa, mas não afastamos ninguém. Em relação à economia do país, Lourenço reconhece as deficiências existentes, mas diz que estão cada vez menos mal. A transição não se faz de um dia para o outro e há tempo até ao final da legislatura. Então, vamos lá na nossa agenda. Obrigado. Obrigado. Gracias.